Olá, eu sou a doutora Sheila Andergeski, infectologista, trabalho no site Charqueadas, onde também faço parte do Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus. E hoje eu estou aqui para explicar para vocês de uma maneira fácil e simples por que você deve fazer o isolamento domiciliar. Você já deve ter ouvido falar por aí, isso é só uma gripezinha, as pessoas estão exagerando ou até que os jovens não possuem uma taxa de mortalidade muito alta. É verdade, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver uma infecção de forma grave e evoluir para óbito. Mas o problema não é a taxa de letalidade, o problema é quando as pessoas se infectam ao mesmo tempo, é a rápida transmissibilidade que esse novo coronavírus tem. Então, vamos exemplificar da seguinte forma. Se 100 pessoas se infectarem, dessas 100, 20 precisarão de internação hospitalar. E dessas 20, 5 necessitarão de leitos em UTI. Agora, se muitas pessoas se infectarem ao mesmo tempo, nós não teremos hospital, leitos de UTI, ou mesmo profissionais da saúde o suficiente para atender a todos. E nós já sabemos como o nosso uso funciona de maneira sobrecarregada e superlotada. Vamos visualizar melhor em um gráfico. A linha azul trasejada é a capacidade que o sistema de saúde tem de atender a população. Se muitas pessoas se infectarem ao mesmo tempo, como na curva vermelha, todas essas pessoas da área amarela ficarão sem atendimento médico e sem leitos no hospital. Agora, se as pessoas se infectarem de forma mais espaçada ao longo do tempo, como na curva verde, aí nós conseguiremos atender a todos. Mas você ainda pode me dizer, tudo bem, mas eu sou jovem, eu sou saudável, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não pertenço ao grupo de risco. Ok, você não pertence, mas certamente você tem algum ente querido que está nesse grupo, algum avô, avó, tios, né? Se mesmo assim você me disser, eu não me importo. Bom, eu quero te lembrar que nesse meio tempo, você pode sofrer um acidente, precisar de internação, de cirurgia, quem sabe até de um leito na UTI. E nós não teremos como lhe atender também. O que é importante é compreender que nós não vamos morrer se ficarmos um tempo sem sair de casa. Mas se sairmos de casa, estamos contribuindo sim para que alguém realmente morra. E eu ainda peço, tenham empatia. Nós, os profissionais da saúde, não somos super-heróis. Nós somos os pais, os filhos, os netos, a esposa, o marido de alguém, assim como você. Fique em casa por nós, porque nós estaremos lá fora, cumprindo nosso dever e nosso juramento, nos expondo a esse risco por vocês. Fique em casa.